O prefeito Jânio Natal está transformando o Porto Seguro. Nos 522 anos de descobrimento do Brasil, ele faz parte dessa festa, fez parte da missa e hoje é um dos homens mais proeminentes da política nacional. Prefeito, Porto Seguro hoje está nas suas mãos. Bolsonaro chega à sua cidade hoje, vai estar junto com ele? Com certeza, hoje é um dia abençoado, é um dia de aniversário com o nosso Brasil e vamos receber com muito amor, com muito carinho, nosso maior gente, que é o tanto que nós sempre estamos, com Deus, peraí Deus, que ele guarda o presente de hoje, para a nossa cidade. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa. Jânio, em São Paulo teve um ano.